O que se consome do mar nas capitais, nos grandes centros, não é de extrema qualidade. A gente não tem um serviço excelente nisso. Eu sou Rafael Fusco, sou arquiteto. A gente é amigo faz tempo, já tinha essa paixão pelo mar, pelas comidas que vêm da praia. Aí o Lucas com toda a bagagem da cozinha, a gente foi uma vez para a Espanha e viu esse formato das tapas, de servir frutos do mar desse jeito e a gente trouxe para fazer ali no centro de Curitiba. A mostra está acontecendo ainda. De tudo que a gente imaginava, o barco foi uma construção, agora está com um ano, então muita vontade de buscar um produto melhor. Estamos 100km da praia, não era difícil cortar o atravessador ali e a gente fazer a logística de buscar o produto bom e trazer para a cidade, para o centro da cidade. A nossa localização é no topo de serra, no final de serra, então a gente tem, Curitiba é a capital porque as coisas que chegavam no porto precisavam chegar para o interior. Então a gente é o primeiro porto urbano, depois do litoral. está muito próximo da serra, do mar, então não é algo tão difícil. A gente quis aproximar isso mais, sabe? Bom, o primeiro passo foi procurar a ostra, né? Procurar o produtor. Aqui embaixo, aqui em Guaratuba, a gente já sabia que aqui tinha as ostras que a gente queria ter ali em Curitiba. Quando a gente quis trabalhar com ostra fresca na cidade, a gente começou a pesquisar mais, né? Começou a ler e começou a descobrir das espécies e começou a ver muito a espécie nativa, que aqui é a puta de uma ostra e é nativa, sabe? A espécie que a gente trabalha com ela aqui é a risófila, né? A gente chama a ossa do mangue ou a brasiliana, né? São as duas espécies nativas que vieram da Bahia. Por isso que a gente ainda tem uma ostra, que ela tem um crescimento ainda bem lento. Até por aí a gente trabalha com uma espécie nativa, né? Até então a gente não tem nada mecanizado, né? No começo a gente veio aqui pra buscar a ostra, né? Primeiro que a gente não conhecia nada de ostra. A gente teve aula pra caramba aqui embaixo. Tanto o Belém quanto a Milton aqui do Ostra Viva também ensinaram só em poucas conversas bastante coisa. E a gente foi conhecendo outros produtos, né? Cada vez que a gente via buscar era uma aula. A gente ia pegar ostra e conversando, interessado, perguntando, a gente aprendia mais. Na verdade, sempre que a gente vai procurar alguma coisa, né? O que vocês tem pra oferecer? Porque eu acho que pra gente que tá trabalhando fazendo a logística, é tentar subir com mais coisa possível, né? Com banana, com cataya, com marisco, caramujo, camarão, ova de tainha. Tudo que puder a gente sobe, né? É meio essa ideia de sustentabilidade da coisa inteira. Aproveitar a viagem, né? Isso além de ser interessante por você ter um produto muito bom, você começa a ver que ele acaba sendo viável financeiramente. Eu tenho influência de cozinha italiana, morei na Europa e a minha base é essa. Lá se consome muito frutos do mar, o marisco alvinho. Vindo aqui pegar ostra, eles têm em abundância. Aqui no mangue o marisquinho bacucu, que é aquele marisquinho preto, é um marisquinho menor, muitas vezes desprezado. Muitos produtos que a gente nem conhecia e que são viáveis pegar aqui. Buzos foi numa dessas idas pra praia. A gente vendendo, a gente comprou e tipo, naquela... Ah, o que que é isso? Buzos. Começou meio atrás demais. Então, onde tem e tal, a gente começou a achar, até achar produtor disso. É um negócio muito gostoso e ver gente que já conhece, que come, como se prepara... É sempre assim, uma descoberta e uma fascinação. A gente se aprofunda nisso. Tô resmo, queijo de porco. E é uma questão, assim, muito mar e monte, sabe? A gente trabalha no Butizos da Serra ali, da Monte Belo. É um pessoal que trabalha com o Porco Moro ali, da região, e faz esse trabalho de sustentabilidade, de trabalhar com o que tem próximo mesmo. E o litoral, que é frutos do mar. Então, a nossa cozinha, que nem eu falei, a gente tá... O ostro acabou acontecendo, a gente num barco mesmo tá se construindo, a cozinha também. Então, essa fusão entre frutos do mar e carne, tipo, isso acaba acontecendo naturalmente. Tem essa brincadeira que a gente faz, que é uma cozinha ibérico caissada. Tudo tá acontecendo, se formando e criando identidade. Mas acho que é bem isso que a gente tem feito. A gente coloca no bar o que a gente gosta de comer. A gente serve o que a gente gosta de comer, né? Mais do que tudo, é uma busca pelo sabor. Tchau. 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 Tchau.